Fala aí galera, mais um vídeo do Dark Souls 3, e hoje eu vou ensinar pra vocês como resetar os pontos de habilidade e mudar a aparência do personagem. Bom, primeiro a gente vai teletransportar pra fogueira do Diácono das Profundezas e voltar pra sala anterior. Se você distribuiu a skill errada, algum ponto colocou um ponto mais em força que você não queria, e não tem problema, é só resetar. Bom, você não vem por esse caminho, você vem aqui direto, entra nessa sala direita aqui, esse corredor, e vai ter esse elevador. E vem seguindo por esse caminho. Bom, daí você sobe essa escadaria aqui, e vai ter esses monstros chatos aqui, e as lesmas nojentas. Só matar todas elas sem nenhum problema. Tão chata, mas não arranca dano quase nenhum. Tá voando larva pra todo lado. Só tem uma coisa se mexendo ali no meio ainda. Bom, depois que acabou você vem aqui nessa porta, né? E abre ela. Ó, meu status de sangramento, ele tá aumentando. É porque eu deixei um bicho vivo ali atrás. Essa lesma aqui em especial, ela não ataca, olha. Ela não faz nada. Ela vai dropar uma pedra vermelha, que você faz uma assinatura no chão, que chama pedra de sabão vermelha, alguma coisa assim. E com essa pedra, as pessoas te evocam pra tirar um duelo, pedra de sinal vermelho. Se você vencer esse duelo, você vai ganhar uma língua pálida. Essa língua pálida é a moeda de troca pra você resetar seus status, ou pra você mudar sua aparência. Você pode mudar cinco vezes a aparência e os status durante uma campanha. Essa língua pálida também é utilizada pra fortalecer o pacto com a Rosária. Essa é a mulher que disponibiliza o pacto, a Rosária. A mãe do renascimento. E ela disponibiliza o pacto. E eu vou fornecer pra ela as línguas pálidas que eu tenho pra fortalecer esse pacto. Eu vou oferecer devagarzinho pra mostrar as quantidades pra vocês que precisa pra cada evolução. Oferecendo dez, eu ganho esse anel do obscurecimento. Que quando eu fico distante do personagem no PVP, eu invado o mundo de alguém e fico distante dele, eu fico invisível. E oferecendo trinta línguas pálidas, eu ganho um cajado do Homem Larva. E meu pacto fica fortalecido até o level máximo. Voltando aqui, também tem esse bicho larva aqui, que deixou acender a fogueira. Ele droga o picareto de Hazel e a Coroa de Chantal. Bom, lembrando que o reset custa uma língua pálida por reset. E a aparência e os status compartilham das mesmas cinco vezes disponíveis em cada campanha. Selecionando o reset de level, eu vou voltar pro status básico quando eu comecei a criar o personagem. Não vai zerar meu personagem, ele vai voltar pro level inicial de quando eu escolhi a classe. E daí, eu vou colocando os pontos adicionais que eu fui evoluindo com a minha campanha. Não vai zerar tudo. Depois que eu terminar de distribuir meus pontos, eu tenho que colocar até o nível que eu tava também. E eu vou voltar. E selecionar outra opção. Deu pra observar que agora são só quatro vezes que eu posso fazer essa mudança. Aqui eu vou poder mudar todas as coisas de quando eu criei meu personagem. Voz, idade, físico. O personagem não fica legal mesmo. Fica sempre esquisito. Mudei, 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 não mudei nada. Mas era mais pra mostrar pra vocês como funciona mesmo esse passo, esse procedimento. Daí você seleciona em renascer. E vai ficar com a aparência nova. Olha lá, agora são só três vezes. Pra as duas coisas. Obrigado por assistir meu vídeo, galera. E até a próxima. Se inscrevam, hein? Se gostaram. E aí E aí E aí